No Congresso Brasileiro do Algodão é possível reviver histórias e essa é uma história muito interessante de um Paraná que lá na década de 80 foi protagonista na produção de algodão e agora recentemente quer tornar esse protagonismo uma realidade. Aqui comigo está Almir Monteseli, ele é presidente da ACOPAR, Associação dos Cotonicultores lá do Paraná, para trazer um pouquinho dessa história para a gente, afinal de contas lá na década de 80 o Paraná era destaque no algodão. Exatamente, assim como Paraná, São Paulo, mas o Paraná foi o maior plantador de algodão, plantando uma área de 700 mil hectares, uma área imensa, nessa época totalmente as lavouras conduzidas manualmente, então você pode imaginar o que significava isso em termos de emprego, mão de obra e valor, vamos dizer assim, era fantástico. E o que aconteceu? Por que o algodão perdeu a sua relevância e seu protagonismo lá no Estado? Veja bem, para acontecer uma, posso usar uma palavra forte aqui, praticamente uma desgraça dessa aí, num país, né, porque o Brasil era, consumia esse algodão também, imediatamente após essa área diminuir, o Brasil se tornou o maior importador de algodão, um dos maiores do mundo, inclusive. Não foi um caso, não é uma coisa que leva a isso aí. A gente conhece a história do bicudo, né? Exatamente, exatamente. O bicudo veio, mas concomitantemente, junto com o bicudo, você tem uma questão de dificuldade, começaram as dificuldades de conseguir mão de obra, né, porque era toda conduzida manualmente, capina, colheita, nessa questão. Então, nós tivemos problemas sérios de preço, inclusive, aquela ação que houve do Brasil contra os Estados Unidos, né, que nós ganhamos uma ação naquele contencioso, foi devido a esse período, onde nós tínhamos que vender o algodão a preços internacionais, totalmente aviltados pelos Estados Unidos. Então, nós tivemos, você já começa a acumular uma praga difícil de controle, até hoje, a questão de preço, a questão de dificuldade de mão de obra. Nessa época, daí, começou-se a cogitar alguma coisa de colheita mecânica, mas não tinha ainda essa tecnologia à disposição, né? Começou-se a buscar alguma coisa em termos de semente deslintada, para você plantar e não precisar fazer raleação, que era uma coisa normal. Veio uma questão de doenças, né, o vermelhão do algodoeiro, que assolou por alguns anos também a nossa cultura. Então, o agricultor virou, levou, vamos dizer assim, um prejuízo, ou teve um prejuízo muito grande durante um, dois, três, quatro anos. E isso foi que o agricultor, na época também, daí começando a entrar, já estava, mas assim, começou a transformar suas áreas em produção de soja. Almir, agora, hoje, a ideia é retomar essa produção de algodão no Estado. Por quê? E o Estado, hoje, tem condição de reativar essa história do algodão? Exatamente. É isso que nos traz aqui, acompanhando e trabalhando em prol da cotonicultura no Estado. Os agricultores têm aptidão, né, de qualquer maneira, eles conhecem a lavoura, né, tem áreas, pequenas áreas, inclusive, médias e pequenas, que poderiam plantar algodão e que estão, infelizmente, tendo que plantar soja por algum desconhecimento, né, e isso não traz mais uma rentabilidade suficiente, adequada para o sustento da família. Algodão a gente está levando, já há alguns anos, fazendo um trabalho, como uma opção mais rentável do que a soja, em uma concorrência com soja, com milho, vamos dizer assim. O algodão no Paraná, você pode ter uma lavoura subsequente, no caso trigo ou, no caso feijão, tá? Também estamos abrindo a possibilidade de fazer um algodão safrinha, isso tudo já temos à disponibilidade para o produtor toda essa tecnologia. A associação foi atrás, buscar a informação através de consultores, nós temos à disposição daqueles produtores que desejam começar a aprender, começar a buscar, inclusive, com colheita mecânica. Qual a área plantada hoje no Estado? Hoje nós estamos em torno de 2 mil hectares. E dá para expandir essa área para que tamanho? Dá. A ideia, a ideia do nosso trabalho, inclusive, não é áreas absurdas, mas até uns 30 mil hectares, que seria suficiente para nós atender o mercado interno. Vocês teriam ofertas suficientes ali para, inclusive, para gerenciar melhor o negócio de vocês? Perfeitamente, essa seria a ideia. Nós temos um volume que esse dinheiro circularia dentro do Estado, melhorando a condição para as nossas fiações, para as nossas tecelagens e, principalmente, para o produtor. E o que está faltando, Almir? O produtor abraçar essa oportunidade? Interessante a tua pergunta, porque quando você começa um trabalho desse, você vai imaginar qual é a dificuldade que tem. Então, você vai, a primeira coisa, buscar a técnica, a tecnologia, como é que colhe, como é que planta, controle de pragas, etc. Onde mais nós esbarramos é no produtor. O produtor do Paraná, aquele produtor que já está longe de pensar em expandir a área, ganhar mais dinheiro, investir e tal. Quem está vindo agora, buscando essa oportunidade de maior ganho financeiro, são os filhos. Muito interessante, inclusive, filhos que já saíram da lavoura do Paraná, inclusive, para o Cerrado, para trabalhar com algodão, estão retornando. Com a tecnologia, porque já conhece, já sabe o que está fazendo, vendo a possibilidade da associação dar um apoio para ele, é o que está vindo e buscando uma nova oportunidade. Enfim, o pai aqui, olhando a necessidade do filho, é esse tipo de agricultor que está vindo. Ou seja, tem uma oportunidade de retomada da cotonicultura no estado, então, acontecendo. Isso, exatamente, retornar à cotonicultura, mas principalmente, uma possibilidade de um ganho financeiro adequado para o sustento da sua família, que é muito legal, porque determinadas culturas, vamos dizer assim, no caso de soja, não viabiliza mais você ter um filho em escola, em faculdade, dependendo da área, porque as áreas do Paraná, de maneira geral, são áreas pequenas, médias. Vem como uma alternativa que pode, inclusive, adicionar melhoria de condição, de solo, de produtividade para outras lavouras também? Muito legal a tua pergunta, porque o que nós estamos vendo nas lavouras, nas áreas do Instituto Extra Brama? As outras lavouras desses produtores estão tendo uma melhor produtividade também, não só pela rotação de cultura, mas pela tecnologia, necessidade de um acompanhamento melhor. O solo, o clima, a condução da lavoura, os cuidados com as pragas, os cuidados com a doença, que uma lavoura mais tecnificada exige. Nós já tivemos produtores que entrou e não deu conta de continuar com o algodão. Agora, outros agricultores mantêm, vão e estão continuando, inclusive, aumentando áreas. Ou seja, a tecnificação da cultura também beneficia as demais culturas e é uma alternativa a mais para garantir renda para o produtor. Perfeito. E a importância de uma alternativa, você pode imaginar em qualquer vida de nós. Você tem essa tua atividade, se você tiver uma oportunidade de levar junto, um outro trabalho junto, é uma alternativa, uma condição. A agricultura é mais ou menos isso aí. Às vezes chove bem para uma, não chove bem para outra, dá uma seca, dá uma situação e você tendo o pé em duas canoas é fantástico. Muito bem. Portanto, essa renovação, principalmente de produtores e seus herdeiros, pode trazer de volta a cotonicultura lá para o Paraná. E, principalmente, numa região onde a cultura pareceria como uma alternativa bastante importante de renda para o produtor rural. Qual seria a região propícia para o desenvolvimento das lavouras de algodão? É o norte-noroeste do estado. Tem área suficiente para expandir ali? Tem, daria com milhares de hectares, mas não é objetivo e nós não vamos achar agricultor com tecnologia e capacidade para aumentar muito a área, não. Muito bem. Está aí um pouquinho da história da cotonicultura, passando pelo Paraná, trazida aqui pelo seu Almir para a gente no Congresso Brasileiro do Algodão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Quem quiser mais informação, o que pode fazer? Contactar a... Acopar. Acopar. Tem toda a mídia, telefone, só botar Acopar no Google e vai aparecer. Está feito, então. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.